Olá, meu nome é Pedro Pires e neste vídeo vou-vos mostrar como fazer a compra de um pack adicional na BeyondPush. Então nós aqui vemos na nossa carteira eletrónica que temos Income Wallet, ou seja, é a carteira de ganhos e se vier aqui a eWallet, eu vejo que tem aqui este valor Deposit Wallet, ou seja, o valor que foi depositado nesta conta. O que eu vou fazer é comprar packs adicionais, portanto eu tenho aqui o menu, tenho aqui a packs e tenho 132 dólares, o que quer dizer que eu posso comprar um pack de 100 dólares e um pack de 20 dólares. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar num pack de 10 dólares, clique em Buy Now, tenho aqui, portanto, conta Depósito tenho 132 dólares e tenho na carteira de ganhos tenho 25 dólares. o que eu vou fazer é escolher desta carteira do depósito, vou escolher os 100 dólares. É claro que se eu não tivesse que chegue, colocava aqui o montante que faltava desta carteira, mas como eu tenho aqui que chegue vou utilizar este valor que aqui está em carteira. Clico em Buy e está o pack comprado. Se eu vier aqui a eWallet vejo que já foi retirado os 100 dólares e se eu vier aqui a packs, tem aqui 4 do 3, cá está um pack de 100 dólares que eu comprei. Portanto, no dia de hoje já é o terceiro pack que eu compro. A partir de agora, portanto, o que eu posso fazer é recomprar um segundo, e neste caso venho aqui packs, comprar a tínia 32 mais 25 dá para um pack de 50 dólares. Se eu clicar aqui, Buy and Now, cá está. Aliás, ele próprio faz a conta em modo automático. Não vou fazer esta compra para já, porque tenho outra intenção, mas já sabem, portanto, basta clicar aqui em Buy e deduz o saldo de ambas as carteiras. Portanto, espero ter sido útil com este vídeo, muito simples. E já sabem, se gostarem do vídeo, cliquem em Gosto e partilhem entre os vossos amigos. Até breve.